Vou, vou, vou te convidar a viajar Vem comigo na paz e já Curtir o reggae é muito louco Já dançava feliz de verdade Dizia que a noite ainda nem começou Foi pra casa da dona e nem se encontrou Se havia perigo Se fosse na cama, nasceu um bandido Sentiu o aviso de seu sangue Caiu no canto de oçanha Envolvido na trama de gemido e suspiro O marido traído, chegou devolvendo o título O branco do velho, o primeiro brincou Viste o seu terno branco, foi um sorriso no rosto Bateu a cabeça do sangue, tirou sua guia Seu perfume barato espalha a tua Sumiu o mundo dizendo que hoje era perdia Caramba na cabeça, essa boca assim me engolou Seu cigarro no bolso do silêncio A mulher lhe esperava o destino também O marido traído, a dona não partiu Moram pra gabieira Dançaram o samba junto com a banqueira Contigo sentado em sua cadeira O marido traído, foi quem não patrou se for Cascou o peito, meu filho Bebeu, pois a chica do meu amor Sorria, dançava, feliz A noite nem começou Foi pra casa da dona e nem se importou Sabia pedir E doce na cama, se achou no bandido Sentiu um aviso do seu sangue O bandou, caiu no canto do oceano Envolvido na cama, desvindo suspiro O marido traído, chegou no cantinho Do branco, do terno e do vermelho Contou quarta-feira de cinza, sem polícia Acabou o carnaval e a polícia É o fim da canção da escola Com a banca, ou eu sem glória Quarta-feira de cinza, sem polícia Acabou o carnaval e a polícia É o fim da canção da escola Com a banca, ou eu sem glória 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 Obrigado.